E aí galera, aqui é o David. Um dos maiores temores da humanidade é que a Terra esteja em rota de colisão com algum asteroide gigante, que tenha o potencial de nos aniquilar por completo. O medo não é de forma alguma infundado. Esses monstros existem mesmo no espaço, e sim, podem se chocar contra nós. Na verdade, a história do nosso planeta é repleta desses impactos. Enquanto ainda estava em sua formação, a Terra era bombardeada com frequência, e acredita-se que a Lua tenha sido formada graças a um desses eventos. Pensando nisso, no vídeo de hoje nós vamos te contar sobre um asteroide que passará próximo ao nosso planeta daqui a 10 anos. A NASA salvará a Terra em 2029? O 99942 Afofis está entre os mais infames objetos próximos da Terra. Ele foi descoberto em 2004, e na época estimava-se que o asteroide atingiria nosso planeta. Durante a Conferência de Defesa Planetária de 2019, ocorrida no mês passado, foi concluída que ele não vai colidir com a Terra, mas passará bem próximo dela. A aproximação do Afofis em 2029 será uma oportunidade incrível para a ciência, disse a cientista de radares do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia Marina Ambrosovic. Isso porque o asteroide de 340 metros de diâmetro deve passar a 33 mil quilômetros de distância da superfície do planeta, enquanto a distância média entre a Terra e a luz é de 384,4 mil quilômetros, por exemplo. Até o momento, o que se sabe é que o evento ocorrerá no dia 31 de abril de 2029, e que deve acontecer de novo, em 2036, mas uma vez também sem colidir com o nosso planeta. Dessa forma, cientistas estão mais preocupados em discutir quais conhecimentos eles podem adquirir com a aproximação do asteroide, do que quais impactos ele vai causar na Terra, no qual foi discutido em 2004. Impactos de asteroides não deixam de ser uma preocupação. Durante a Conferência de Defesa Planetária, a NASA, FEMA e outras agências deram início a debates do que fazer em casos de ameaças ao nosso planeta. Sabe-se que uma colisão dessas pode liberar até 800 milhões de toneladas de energia, o que provocaria destruição sem tamanho. Cientistas, então, estudam formas de evitar esse choque, apesar de não haver previsões para os próximos anos. Dentre as estratégias analisadas estão Desviar a trajetória do asteroide com uma nave espacial ou uma explosão nuclear. Probabilidades apontam que nenhum evento como este deverá ocorrer pelos próximos 100 anos. Mas seja como for, cientistas já têm suas atenções voltadas para os asteroides, seja para estudá-los ou para afastá-los. E aí galera, novamente aqui é o David. Mas e você? Aposto que ficou aliviado ao saber que esse asteroide não vai colidir com o nosso planeta, hã? Caso contrário, viveríamos o tão temido fim do mundo. Gostou do vídeo de hoje? Deixe a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Não esquece também de deixar o seu gostei nesse vídeo e também de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.